E aí pessoal, nesse vídeo vamos fazer um unboxing desse smartwatch da marca Samsung, modelo Galaxy Watch 3. Esse aqui é o modelo de 45mm, LTE. Esse S aqui eu acredito que seja small, tamanho da pulseira. Aqui atrás da embalagem tem algumas informações, como o nome do produto, conexões e assim vai. Aqui embaixo tem mais informações, que ele foi produzido aqui no Brasil. E como vocês podem ver, ainda está lacrado. Vamos deslacrar ele. Deixa eu pegar aqui o estilete. Vamos lá para o primeiro lacre. O segundo lacre aqui embaixo. Beleza. Vamos começar por aqui. Uma caixinha bem comprida aqui. Vamos abrir aqui embaixo. Na parte de baixo nós encontramos aqui um fiozinho. Vamos puxar. Beleza. Plasquinho aqui, vamos colocar para lá. Ah, bacana. Esse aqui já seria a dock dele, o carregamento. Vamos ver se eu consigo focar aqui para vocês verem. Está bem difícil, né? Vamos ver se tem mais alguma coisinha aqui. É, desse lado não. Tem desse outro lado. Parece que tem mais só o guia rápido. Vou botar para o planfletinho. Para algumas informações dele. Beleza. Agora vamos para a cereja do bolo. Vamos começar daqui. A pulseira. Vamos tentar focar aqui. Meu, ele é muito bonito. Deixa eu colocar aqui no foco manual. Ver se é mais fácil. Olha aí. A pulseira dele é de 22 milímetros. É um couro genuíno, premium. Vamos ligar. Depois eu vou fazer um vídeo de review certinho dele. Mostrando tudo certinho. Se vocês quiserem também, eu vou estar comparando com os outros modelos que eu tenho aqui. Como vocês podem ver. Tem o S3 Frontier. Tem também o lote de 46 milímetros. E agora ele. Vou configurar certinho. Para ver como vai funcionar a belezinha esse aqui. Mas, curti pra caramba. Deixa eu ver se aqui na embalagem não tem mais nada. Pelo peso aqui, parece que não tem mais nada. Colado. É. É. Então, é praticamente o relógio. A base de carregamento. E o guia rápido que vem nele. Não vem pulseira extra. Igual os modelos anteriores. Mas, nada demais. Então, é isso pessoal. Se vocês curtiram, deixe seu like. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E se inscreva aí para fortalecer o canal. Então, é isso. Falou pessoal.